BORUTO LEGACIUS BORUTO LEGACIUS BORUTO 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 o fornalho é de comida que eu quero fazer um pouquinho mais rápido cadê mana? a fornalha potente é essa? Ah tá, porque tá no, aqui ó, itens, todos, pronto, o negócio, ah tá, a gente é assustado aqui, Adam não tinha adicionado os itens da Adam aqui, mas não tem muito item, Adam não quer ver, calma aí, só no criativo que dá pra colocar do outro jeito, mano, aqui tem muita coisa, Adam, olha, tem um modo novo aqui, ó, o modo Tsutsuki é muito apéssimo, mano, se quiser muito trabalho de fazer as coisas, eu vou fazer muito, muito, tipo, muito trabalho, tá, mano, vamos procurar o fornalho aqui, velho, aqui, ó, defumador, precisamos de quatro madeiras e uma fornalha, velho, a fornalha aqui a gente já tem, hein, picorito aqui tem, aqui já tem fornalha, tranquilo, então, pegar quatro madeirinhas aqui, ó, pegado aqui não, que tá bonitinho, pegar oito madeirinhas aqui nessas árvores, mano, eu já vou explicar, rapaziada, só deixa eu pegar as coisas aqui, senão a gente vai morrer de fome, mano, rapidinho, velho, essa Adam era muito complexa pra fazer os crafting, mano, os crafting delas são muito difíceis, então vai demorar, tipo, pra gente entender como funciona o sistema da Adam, como funcionam algumas coisas, mano, os sistemas da Adam são meio confusos, eu vou fazer essa fornalha pra facilitar um pouco já, rapaziada, pegar até madeira a mais, que se precisar, né, já, duas fornalhinhas já tá bom, mano, calma, ó, duas, só aqui, olha esse daqui aqui, rapaziada, colocar aqui aqui, aqui, ali, beleza, ó, aqui e aqui, bom, rapaziada, é o seguinte, mano, isso daqui a gente coloca no chão e quebra, vai vir um modo, tá vendo, aqui a gente pegou o que, cristal, mano, a gente pegou o modo de cristal, ó, os capacetes sumiram ali, mas não tem problema, ali a gente já pegou cristal, então, a gente já tem até aqui um modo forte, tá ligado, isso aqui acontece, os efeitos, rapaziada, eles somem, tá ligado, então a gente tem que tomar cuidado com isso, mano, com os efeitos, velho, mas a gente tem que pegar muita comida também, mano, vamos dar uma padinha no ar, depois eu tô pensando em fazer uma, uma, um negócio, como que chama, uma plantação automática, velho, primeiro, meio básica a plantação, só pra quebrar o galho, mano, só que primeiro, vamos focar aqui, mano, proteger a minha vida, não me botou de dar 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 a sua vida, não me botou de turminha, rapaziada, então, mano, a gente tem que procurar um modo, pra gente ruxar aqui, tá ligado, vamos focar, mano, dá uma olhada aqui, ó, mostrou, ó, mano, toda série a gente sempre foca na Kurama, rapaziada, vamos fazer o seguinte, mano, essa série, mano, a Kurama também é bem complexa de fazer, mas vamos fazer assim, velho, nossa, mano, 3 jogando pra fazer um Tensei Gando, ó, caramba, né, mas o pé, será que seu colherão girar, ó, bom, mas então vamos fazer o seguinte, vamos focar no, nossa, deve ter preguiça, velho, calma, dragão de sangue, aí, vem, guarda, vai, lá, e o, nosso lutinho. Matos da Kurama, 3 cauda. Matos da Kurama, 2 cauda, 2... Matos da Kurama, 1 cauda. Pes Rosa do olho, fazer o olho, fazer o olho, 4 chakra e... Chakra Alpa Tá Chakra Alpa a gente vai precisar Chakra Beta Pra fazer Chakra Beta a gente vai precisar de Gama Beleza, pra fazer o Gama A gente precisa de Chakra Nima Acho que é esse Nossa O que que a gente Tá se metendo lá mais aqui Vamos matar os Os NPCs mano A gente tá Com plinhagem 1 já vai Já dá uma ajudinha a mais Começou a matar Então A gente já tem o Chakra Mas a gente não vai precisar Crafitar ele Acho que esse aqui é o Chakra É o Chakra Meu coração Elementos E aí elementos Tranquilo Rapaziada Esse Adam mano Ele é muito bom Ele segue tipo Ele dá muito trabalho Tá ligado Ó o pá velho O da hora dele é isso Mano É que tipo Ele é muito Dá muito trabalho Pra craftar as coisas Tá ligado Saiu hoje Rapaziada Eu acabei de fechar A live né Do Tokyo Ghoul E fui procurar o outro Adam De Tokyo Ghoul Que eu ia baixar pra mostrar pra vocês E eu achei ele Tá ligado Aí já Eu não consegui abaixar ele Rapaziada Por conta que Como eu falei Pra baixar Adam No Xbox mano Tem que ser MC Adam Eu só achava a versão Eu só achava em zip Tá ligado Aí essa versão aqui Que eu tô Lançou hoje mano Chegou Deus O Tsutsuki Que é o mais forte Mano Tá ligado É Chegou mano E aí eu achei E fui ver Tá ligado E tinha lá A versão MC Adams Velho Então Eu baixei E dedei no mapa Mano Nossa Não tá de noite No peito Vai esperar Aqui um pouquinho Ai Então mano Velho é um pouquinho De trabalho Querendo ou não Pra gente upar Mas Vai valer a pena Tá ligado E mano Tipo O bom O bom e o ruim É que Todos os crafts Do Adam Velho Fica aqui Fica aqui Tá ligado Então tipo Né Mano Você sabe Como não faz Para a 3 Que personaliza No Xbox Não tô conseguindo Pegar Velho Eu postei o vídeo Aí no canal Só que eu apaguei Mano Por conta que Tá dando um bug Que é isso que não tá Tem vezes que não tá Aí você tem que fazer os negócios Mas eu vou editar o vídeo certinho E vou postar de novo no canal Vale Junto com a atualização do Adam No Johnny Peace Tá ligado Ah não posso brigar Mano Tem que Uma minha espada Mano Só deixa eu matar Esse Zumaki Que ele vai ser interessante Pra gente poder fazer O negócio da Kurama Vale Boa mano Consegui Vamos colocar ele no barco Opa Calma Mais Estanca Vou colocar aqui Rapaziada Vou ficar só com o Giga Chakra Mano Chakra Gama Quer dizer Mestre que resta Onde sofrer Mais assim Não me arrependo Bom rapaziada A gente tem 46 felos Mano Quem não sabe Esse mapa aqui É uma cópia Tá Antes que venha Sem querer Ser chatos E tal Antes que venha Uns kids Igual esse dia Falando que é fake Que eu to usando Criativo Esse mapa aqui É uma cópia Do meu mapa de survival Eu já coloquei nele Pra poder Dar uma facilitada Pra gente já ter Algumas coisas a mais Então tá Vamos fazer uns espadas Que a gente tem Espada de plinhagem Vai gastar muito Já tô falando Rapaz Eu nem tô querendo ser Chato nem nada Só tô falando Porque se já Vem crianças Falando que é fake E tal Tá ligado E tudo E vocês sabem Que tudo que eu faço Essa não é a primeira série Que eu faço É live De série Que eu faço Aqui no canal Eu já fiz Naruto Storm Já E esse Tudo 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 E eu faço Em live Com vocês Vocês mesmos Sabem A gente zerou Naruto Storm Acho que Três ou quatro dias E tudo em live Então Só que esse addon Vai ser isso Porquanto que Esse addon É muito mais É muito complexo De fazer os crafts E Os efeitos dele Acabam Então Tá ligado Tem um tempo Depois A gente tem que equipar O item De novo Nossa Esse aqui Ela não tá forte Tô fazendo Agora De Seu melhor Confia Na minha Decisão Ai ai Tá vindo três Rui Meu Deus 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 Ele ficou ali Nossa Fazer um buraco Aqui Rapazão Para atrair Eles Calma Se a gente conseguir Seplinhagem Para a espada Ia ser bom A gente conseguir Seplinhagem Na espada A gente não tem Pula Não Vou pegar fogo Você vai ter que ver Meus usando Se ganha Se ganha Se ganha Se ganha Se ganha Se ganha Paz Mano Você é um traidor Itachi Eu não consegui Mas ainda Confio Eu vou partir Mas eu segui Tá tudo bem Eu vou olhar Pra trás Mano Você é da Mega Eu vou trazer Rapaz Vai dar bom Yeah Vai dar bom Yeah Dá bom Quer dizer Seu olho Eu sei que tá Queimando Tô chorando Hoje Eu não tô mais Aguentando Fazer um comentário Vai dar um sharingão Tem um comando Que é Luckblock Deixa eu ver Como que é Mano Eu confio A gente Acho que é Barra Barra give Arroba S Espera Como que é Rapaz Arroba S Nem E você Também Eu fui Eu fui É Como que você Escreve Luckblock Aqui Com mim Rapaz Lo Luck Underline É Blog A gente coloca aqui Deixa eu ver aqui, 3 É, mano, eu não sei como que é, rapaz O que se escreve, mano Calma aí É, deixa eu ver aqui Adon Boruto Legace Comando De Look Block Deixa eu ver como que é, rapaz É, mano É, mano Ah, pode pôr, rapaziada Pra mim usar lookblock aqui eu tenho que baixar Esse Adon com Já com, já com o de lookblock Tem mais um, vou pegar mais, mano Só vem, vem, tem no Minecraft padrão, tá legal, mas eu vou baixar mais Muita preguiça, mano Tem outra vibe, porque o Kamui é mais xaviê Eu vou lá pro papiê Nesse lado aqui, né, que não se embaleia Ninguém manipula Katsuki Não Me chamar de milão Me chamar de milão Me chamar de milão Um, 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 um Tô com as espagades sem pai Contra a minha criança só Eu vou achar agora aqui que cê tá indo Dimensão do pai E vai, e vai, e vai, e vai começar a levar É o Tula, o Hobbit ou é o Tia Madara Eu vou subir Piso aqui Nesse lugar Ninja Manipula geral Como alguém As cara na cara Ninja da quebrada Olha Essa cama e nessa safada Se tocar no mato Nós já lançamos 9K Dimensões, dimensão Eu sou bem, sou brava Ninja da quebrada Mas essa música é muito boa, mano Se tocar no mato Nós já lançamos 9K Passando sua filha Juro que não sobra nada Deixa eu ver aqui Aparece o livro Livro A gente precisa de um couro E três folhas Mas eu tenho medo de partir A gente tem sete couro A gente precisa de papel Tá Apagar Será que ainda Já pode ir no meu vídeo Eu acredito que não E é Mas eu vou tentar ter Só a última missão É Uma missão Cheia de sentimentos Que me levam A sua depressão É muita pressão Só me estende a mão E me tira da escuridão Deixa eu ver se tem cana pra cá Deixa eu ver se tem cana pra cá Deixa eu ver se tem cana pra cá E tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Não sei se é que nós somos muito A gente vai ver se tem cana pra cá É aqui Não sei se é que nós somos muito Eu não sei se é que nós somos muito E eu tenho que ver se tem cana pra cá E eu tenho que ver se tem cana pra cá E eu tenho que ver se tem cana pra cá E aí Me encontrou lá Foi aí que eu causei Mais um A gente vai ficar um ano Pra matar uns Os bichos Então A gente vai ficar um ano Eu só preciso Agora Aí Antes de tudo acabar Nunca tiver É eu não ver se é bolo Eu não tenho valor Esse aqui sou eu Sua tudo que é relente tudo mal Eu não te gosto Quando deu mal Agora Eu não esmaga a foto puxe Eu tenho medo de pensar que as luzes podem de ser apagar Abriu os olhos na imensidão E não ter nada igual Entenderei agora Antes Ah, aqui tem papel, mano, guarda esse aqui, tem livro também. A gente precisa de madeira, né, mano? Não vai dar, nem livro, então. Descente, acho que isso aqui já tá bom. nossa deu 3 olha, calma o que que faltou, ah faltou madeira, achei que já era o suficiente depois a gente vai fazendo sacada, mano, Deus permitindo ainda hoje a gente vai fazer muita coisa pra fazer alguma celebra, e eu já to inspirado, a não ser que seja uma coisa abaixo da minha autoestima, mas se Deus quiser a gente vai fazer muita coisa ainda hoje, mano, ai, eu que mando ansiedade, meus beijos eu só peço vontade, olha esse símbolo nas minhas costas, no minha costina gosta, me teleporto pra onde eu quero, se você correr é pior, eu te pego, vou te levar, eu pego amarelo, e é, meu modo acabou, calma ai, desequipar aqui, é demais, eu também respeito, porque eu sou seu pai, e é, mais um raio, quatro caio aqui no top, custo no jogo, nossa, 3 papelzinho, mano, pra fazer mais um livrinho, bi tudo aí, do Kakashi, pra ver que a gente mandou, papo reto, ultimairo minato, americri pra lá, eu não sei se eu tenho pra lá, aí eu tenho correntar o de do Diイ t home장co, eu não posso, ato, caso eu não to, sai eu cheguei mais do seu baile, tá, não to eu me tenho quelor, euсы para a gente, né, eu não tenho correntinha, tem que Vou colocar essas 6 aqui, aí já vai lá fazer isso, então. Não consigo sentir que você vai fazer com seus amigos ainda, e nós veremos um dia. É ter 6 de volta a ver. Spike, nem compensa, mas olha quantos papéis, velho. A 3? Vamos fazer aqui, então. Olha só. Ele deu 8 stands, mano. Então é o seguinte, velho. Vamos pegar... Pegar isso aqui. Pegar essas pedras. É, eu vim aqui. Calma. Se você correm, eu te pego. Nesse lado a gente pode ser afobado, rapaz. A gente precisa ir colocando qualquer coisa, tá vendo? Fazendo só porque acho que tá certo. A gente tem que dar uma calma nesse lado, mano. Beleza, mano. Aqui agora... A gente precisa de um balde. Deixa eu ver se tem... Se tem baldinho aqui, mano. A gente não tem baldinho. Pegar... Pegar esse aqui. Vamos fazer um baldinho, mano. Vamos fazer um baldinho, mano. Beleza. Fazendo um baldinho. Vou guardar esse aqui. Que grande que a gente pode fazer essa pontuação aqui, mano. Bem pequeno, velho. Fazer aqui mesmo. Seis, né? Então, um... Dois... Três... Três... Acho que é aqui. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Tá certo. Beleza. Um... Pegar a água já e fazer uma fonte ali também, mano. Infinita já. Fazer uma fonte aqui, rapaziada. Mais um baldinho. Minhas coisas e ir pra casa da mamãe, eu vou voltar. Faço tudo pra ter um futuro. E você insistir... Tá... Não tô jurando... 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 Um... Papapapapapapapapapapapapapapapá... Pabo mal. Beleza, mano. lass pego isso aqui... Coloca aqui E coloca, mano Beleza, só esperar crescer, mano Depois a gente vai aumentando mais, velho Agora O que a gente tem que fazer, mano A gente tem que fazer Mais livro e a gente tem que armar duas vaquinhas Pra fazer procriar, mano Mas antes de fazer as vaquinhas Eu acho que aí é melhor a gente fazer Uma plantação, certo Vou pedir procurar essas vaquinhas Colocar aqui, nossa madre já acabou Essa armadura tá bem quebrada Tá bem mais interpretância Bom Beleza, a gente precisa de fazer Uma plantação Ai, velho Tô chorando Eu vou fazer uma plantação, rapaziada Mais ou menos, tá ligado Liberador, eu acho, mano Deixa eu ver Liberador A gente precisa de pedra, né, mano Fazer um botão, rapaziada Quero testar um negócio, mano Deixa eu guardar essas coisas daqui do lado Que a gente não vai usar por enquanto, valeu Eu acho que lá tem redstone, né Beleza Quero ver um negócio Nossa, que eu não tô lembrado, mano Deixa eu dar uma olhada Opa, calma Beleza, vamos lá Aqui A gente faz o que, mano Vou fazer Colocar isso aqui Deixa eu pegar Metade disso Colocar aqui Minha, mas não tem peso Eu sei que eu peso Não dá treta Beleza Com isso a gente faz um botão Certo Ok, mano Opa, não Ficou errado, merda A gente colocou o botão aqui Tá, então não é isso Esse daqui é o liberador, né Beleza É o ejetor Então, mano A gente vai precisar de Acho que cinco arco E pedra, mano Cinco arco e pedra, mano Pegar isso daqui, mano Ok, então Olha o cacho que a gente consegue fazer Pegar acho que quarenta Já dá, não Não, não dá A gente vai ter que pegar Uns dois pecs, eu acho Tá mec, mano Sem afubação Não, não Só no Mine, só no Mine, mano Tranquilo É que lançou um novo Adam, mano Eu ia trazer pra vocês hoje de De Tá aqui o Gol, tá ligado? Acabei de mostrar um Adam aí pra vocês Eu ia trazer um outro Só que acabou de lançar a atualização desse Adam aqui de Boruto Aí eu vim trazer de Boruto aqui Só que esse daqui é diferente, mano Esse daqui vai render um pouco mais Porque é muito difícil de fazer os crafts Os crafts deles são muito mais complexos, mano Pra quem assiste Nemaku aí, Tutu aí E já assistiu a guerra deles aí Vai saber como que é, mano, esse Adam, velho É muito chato de fazer os crafts, velho Pegar pedra até quebrar, rapaziada Pra gente poder fazer nossa forma de comida Tô no forte Mano, eu tô pensando em jogar forte Mas não sei não, velho Porque eu jogo competitivo no forte Então É, eu não curto trazer fortnite aqui pro canal Porque eu dou muito rage, tá ligado? Porque eu jogo competitivo Então eu vou Pegar competitivo Eu dou muito rage Acaba ficando chato o clima, tá ligado? Acaba estragando o clima da live, mano Ah, não, mano Cuidou minha cama, cara Pô, mano Deixa eu dormir, velho Deixa eu equipar meu modo aqui de novo Que já vai acabar, velho Ah, a gente se conheceu no forte Sério, velho Eu não tô lembrado, mano Como que é teu nome no forte, velho? Não tô lembrado Não tô lembrado Como que é que ficou legal? Por favor Ah site Tô lembrado, mas ao mesmo tempo eu não tô lembrado Eu nem tô brincando, velho Tipo, eu tô lembrando, mas... Tá ligado? Tô tentando lembrar quem é, mas eu lembro do Sonic Ah, mano, eu vou fazer tudo, velho E dar aqui de arco, mano Porque a gente vai precisar, mano Ah, falta Redstone ainda, velho Tá aqui? Tá Deixa eu colocar essas coisas aqui, mano Deixa eu ver o que eu consigo fazer, mano Calma Com broxa de dinheiro É, ejetor, mano Nossa, vai Mano Acabei de pensar na possibilidade de eu tá fazendo a coisa errada de novo, mano Mas beleza Vamos testar aqui, né Calma Não curto ficar de muita coisa no inventário, velho Muito ruim Essa vida é muito louca, né Ah, eu tenho certeza que é esse, mano Quer ver? Água É esse daqui mesmo Aí, puxa Caramba Beleza, é esse aqui mesmo Tô tentando lembrar, velho, esse seu nick, mano A gente tem Redstone, tem Mano, então é isso, velho A gente só precisa de semente Tem que ver se... Na verdade, que eu vou plantar batata, mano Do meu ponto de vista Do meu ponto de vista Acontece mais batata, velho É o trigo, né, mano A gente precisava procurar a vaca Pra poder... Pra gente poder rushar no mod, mano Que a gente precisa de plinhagem, velho Pra poder conseguir as coisas mais rápido, velho Deixa eu ver se tem semente, mano Aqui, ó Já tem balde que eu vou precisar Vou precisar de... Cinco baldes, mano Aqui, que já tem quatro Vai faltar um Você sabe o bug de pegar dança Não vai ser, não, mano Eu nem faço bug Pra não arriscar Tomar banho, né Eu nem arrisco, tá ligado Eu tinha que... Não era nem pra mim estar no manho agora Pra mim estar no forte Pra poder comprar a bruma, velho Bruma surfista Não era nem pra mim estar aqui, mano Queria bruma muito a bruma surfista Não era nem pra mim estar aqui agora Tô com medo de ela sair E eu não consegui comprar Não, o que que eu ia fazer? Calma Calma, velho Eu me buguei O que que eu ia fazer? Pera, planta... Ah, tá Preciso ver se eu tenho a semente Ah, sim Esse daí do criativo eu sei É um mapa que tu coloca no criativo E tem todas as danças nele Ah, esse aí eu tô ligado O cara do meu trio fez isso daí Mas as danças não ficam pra tudo Aliás, fica só no mapa Do mapa, isso aí Eu não vou ter semente, velho Perigosa Ah, ele tá transformando Mano, tô jogando Ah, tô na picadilha, ó Mano, falei que eu tenho que focar aqui, tá ligado? E eu tô com 900 e poucos V-Bugs, mano Eu tenho que ruxar no passe Pra poder na próxima categoria pegar É, 200 V-Bugs Então eu vou esperar 9 horas 9 horas eu não saio da loja Eu vou lá pro Forte, né? Agora é... É, eu vou ficar mais umas duas horinhas aqui Que eu acho que é o tempo pra da loja atualizar E vamos ver Se ela não demorar pra atualizar Se ela atualizar e a Bruma estiver Eu já vou pra lá Daí eu pego mais 500 V-Bugs E salve o mundo Aí eu fico com mil e pouco Daí eu começo a ruxar no passe, né? Se der pra ruxar, eu quero dizer Consegui subir Pegar 20 estrelas 20, não Umas 40 estrelas ainda hoje, tá ligado? Eu preciso de 40 estrelas no passe Pra eu poder liberar tudo, mano Então, tipo Querendo ou não Vai dar, se eu... Não adianta eu ir agora, tá ligado? Porque eu posso fazer isso à toa E não conseguir, tá ligado? Pegando, mas fácil Abandonei ali no pipa Então, é... Pra não me pão de vista Não adianta eu ir agora Tenho que ver se eu vou conseguir Se ela vai ficar hoje Se ela vai ficar hoje Eu vou, tá ligado? Daí eu ruxo hoje e amanhã O bom do Fortnite é que Não precisa de Live Goji pra jogar, né? Mas... Esse que é o bom, velho Mas alguns jogos Que eu queria estar jogando Eu não preciso de Live Goji Tipo GTA, essas coisas assim Precisa Ah, esse também Que eu tô sem Live Goji Tá ligado? Pra jogar O Fortnite não precisa Pelo menos isso Todos os jogos de graça, rapaziada Não precisa Eu falo se ela vai continuar na loja Sim, sim Se ela vai continuar na loja Eu vou, obviamente É porque eu não sabia Que ela tinha ido na loja, mano Tipo, eu olho a loja todo dia Mas eu não tinha visto Eu fiquei sabendo antes Que ela tinha ido pra loja Literalmente, ontem Mano, mas não tem semente, cara Calma Não queria fazer isso, mano Mas eu vou ter que fazer, mano Se ela vai continuar na loja Obviamente eu vou, mano Olha Calma Não era pra me nascer nesse portal, não Véi Calma aí Não era pra nascer nesse portal, não Calma Não Ah, tá certo Tá certo Tava tampado pro lado errado isso aqui Ah, calma Agora tá certo Ele não cai Não Opa, meu Deus Ela tampada pro lado errado Já assustei Já Mano, essa aqui tipo assim, velho Eu não acho que ela vai continuar na loja hoje Tá ligado Sinceramente, velho Eu não acho Ela continua Se não tivesse resistência ao fogo esse modo aqui Se eu pular, vou... Aqui Sinceramente, velho Eu não acho, velho Você vai ficar até sábado Eu acho que eu com... Ai Ai Ah, não tomo dano de queda, mano Sou muito burro Na verdade Eu tomo, mas Comodo que eu tomo Tomo E o medo de cair da ponte, mano Você joga o que é competitivo, Diego Não é impressionante Beleza, quebrando terra com picareta boa E se sabe jogar Eu sou a única do lado Mano, é porque, tipo... Hoje eu abri live um pouco tarde, tá ligado? Eu tenho que abrir live cedo, mano Só que... Eu não tenho ideia, mano Só de tarde que dá ideia, tá ligado? Do que fazer na live Você vai abrir live cedo, calma mais gente, tá ligado? Já, já chega a gente, tá ligado, mano É porque... Tem dia que é, tem dia que não Meu modo desativou Ativar de novo Joga competitivo É isso Jogando o que? Jogando Xbox? Esse eu não aguento não Jogando o que? 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 velho, nunca vi isso 2 o que? Nunca vi isso, velho Jogar Minecraft sem ter semente Três anos de Minecraft Saber fazer nada é foda Nossa, mano, odeio de noite Não trouxe cama Odeio, velho, jogar de noite Principalmente procurar os negócios Aqui tem... Pra cá tem um negócio, meu Nossa, procurar isso aqui de noite é foda, mano Fazer uma torre aqui, mano Tá, beleza Agora eu não sei de onde que eu saí, velho Beleza, aqui Foi aqui, deixa eu ver Foi Aí sim Deixa eu ver uma coisa só Eu ia riscar o negócio, mas deixar quieto Eu ia tentar fazer meu LG, mas Se der errado, mas... Aí eu acho que eu não vou ver Aí, eu vou ver Aí, eu não sei de novo aí, então Ali, ó No resgate quem fortaleceu Foi o Big Lil O Gordão é parceria Ele me livrou dos mil Eu não fuga, tá ligado O Gago de SM Os cria passam tão rápido Que nem os canais Bora fuga, mano Tá ligado O dia 24 É, o meu mano Já tá, já tá, tá do lado Tá ligado É parceria P, já tá, é Mano, online Foi isso, eu te digo Sim, mano Mike, Sadrack Vários parceiros Vários TV Beleza, mano Não tem, mano Quem que joga Minecraft Não tem Meu Deus Isso é uma negação mesmo Não é P, seu Pra variar Ah, tá Eu achei que ia ter que ficar Ficar de novo Noite, já Ficar de novo Deixa os caras furar Ficar o que? Batata Não quero batata Não sou Digo, fã Azulão Cinco Quais, digo Já tá Pegar a cana Que eu tô precisando Mano, eu queria Trigo, cara Trigo, mano Mano, por isso que eu amo Esse jogo Tá vendo, velho Ai Isso, velho Por isso que eu amo Esse jogo, mano Eu pedi trigo E tem trigo aqui, velho Meu Deus, mano Jogo bom demais Ele ouve, mano Ele me ouve O que não vai descer Não, velho Ele tem uma realidade Estagas da gente Não tá ligado Nunca me esqueço Caramba Mano, tá dando muita cana, velho Meu Deus Não vai ser o suficiente O tanto que a gente precisa mais E tá bom, né Agora, mano Nós faz o que, vai Isso daqui, mano Nós não vai usar Tá ligado Isso aqui é inútil Pra nós Tá ligado Sai colocando aqui E pega Bunny Mil Bunny Mil Mas hoje Procurei o trigo depois Que aí, meu parceiro Tu tem que ter que ir Tu não tem que ir Na sua vida Tu não tem nada E aí, os maquinarudos Tranquilo Agora eu não vou te matar Não, porque Tô fraco Por enquanto Meu modo desativou Coisa boa Passa é o o o eu 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 e eu acho que eu acho que a gente quer carne velho carne e trigo mano então a gente tem que dar um geral no inventário na verdade vou guardar esses 20 porque senora pode ser útil essa gente é o que tem que ser útil para nós vamos lá 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 vá vamos lá aqui eu fui quiet一下 o que vamos lá aqui vai pra completar pela casa batalha tá aí faz esse tipo de melhor é uma coisa aqui mesmo Posso ser útil Ah já, não quero Filha de cinema Ah, tem Tem água, eu vou levar Agora não vai faltar Mano, nossa vitória tá muito lotada Deixa eu ver o que ele vende Eu vou pitch pra ele Um vai jogar o que a gente Nem comora na match Que ele tá facilitando pra nós Calma aí Delta Como sempre Mas se se querem Gravazendo E não é que eu não sei É no grande menor Todos os itens pra baixo da areia É nosso mano Quero ver o negócio Tá fazendo Beleza Vou entrar no cria Só pra mim Liberar a droga com ele Quero ver o que ele vai dar pra nós de bom Quero ver o que ele vai dar pra nós de bom Dependendo da competência a gente chupar A estante Isco Isco O que ele vai dar pra nós de bom A gente vai dar pra nós de bom A gente vai dar pra nós de bom A gente vai dar pra nós de bom ah 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 vergonha o 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 a a gente faz enxada que mais a gente vai precisar mais a gente vai precisar de pá duas pá duas pá inchada beleza acho que só né mano 4 balde com água mas já já não é uma e eu termino aí E ajustar Porque é só isso, né, mano Beleza, mano Bom Deixa eu ver se é só isso Ah, verdade Liga o botão, né Pra fazer assim, filhinhas Não bota a cara na pipoca Se não tiver sobra Mano, isso aqui vai ser bem básico, velho Deixa eu fazer só pra Doador dos velhos Ai, ai É, mano Enfim, aperta Aperta minha mão Acho que vou fazer aqui, rapaz Vou fazer reto, mano Vai ser sete, velho Então deixa eu ver Deixa eu ver aqui Acho que daqui tá bom, então Então é um Calma, calma Um, dois, três, quatro Calma, um, dois, três Calma Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, certo? Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mano Beleza, velho Sétimo Oh, mas Esqueci a picareta Mas menino é bu não, hein Tá, não vou comprar Foda, tio, dos Estados Unidos Aqui é Brasil, né, mano Nossa, cara, não cresceu ainda Sam, excelentemente T recapiej Não custo Vamos ver Vai Ta, eu Não sei o que fazer Eu já fui do movimento Mas já fui do movimento Não tá certo Mashal Tem como aumentar um Um, duas e sete. Beleza. Hummm, o meu capitão é da Veloz, não é? Vou ver mais arrombar o meu rap, hein! É, tu olha se fazer chamou carna aqui. Até esse é ficará que é bandido. tomba porra de Veranga E as tuja porra do Review Meio vermelho Só que eu te percheia Ficando Meio na batia da digital Vamo lá o meu salão Não me compras Daqui, mano, te desce. Desce daqui, e acaba daqui. E aqui, ele tá bom. Deu, meu irmão. Deu, meu irmão. Deu, meu irmão. Tá bom. Então, mano, fazer o seguinte... Nossa, na verdade é sete baldes, né? Mais aqui, tranquilo. Será isso? Depois, depois. Falta dois, né? Beleza. Bebinho whisky na garrafa do gênio. Faz um desejo. Rapaziada, mano. Calma, que já não existe. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai jogar. Já nós bichamos no ar, mano. Faz isso aqui, porque tá só com fome, viu? Nós não fazemos. Eu não gostei. Eu quero ver o meu desu. Eu quero ver o meu desu. Eu vou ver o meu desu. Opa 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 Vou poder colocar Opa Vou poder colocar os funil Aqui É até aqui É Beleza então beleza estava até aqui Ah, eu não peguei as batatas, eu peguei a minha mãe Ah é mano, tem que fazer... Ah calma aí, na verdade a gente não vai precisar não Eu pego daqui mesmo E enche Como é que eu peguei? Ahn Colocar esse aqui Aqui Hum, deixa eu pegar a coisa dela Ahn Ir cofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof Agora a gente tem que fazer, rapaziada? Não, a gente, vamos fazer, tipo, é básica, mas fazer com pra ajudar, tá ligado? Pra dar aquela ajudada. Madura, mano. Lagem, a gente vai precisar de 9 lajes? Ah, então calma. Tá, mano, então é não, calma, é... 3, 6, 7, certo? Tomar a matemática básica. 7, cada um dá 10. Fazer 30, acho que já dá. É, passa, hein, mano. Ok. Ai, a gente dá fuga de 10, que... Ok, mano. Vários, dólares, e vários pilates. Um, ai... Ai, ai... Ai, ai... O cara, mas não tem algo sem querer Ah, não tampa não Mais um coração Não entendem que as guerras não são solução São só mais vidas deixadas no chão Comprar e dar planejar essa missão Pra que os olhos ultiam de traição Um hum 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 Uma rebelião em vez de amar Beleza mano A semente 30 né A gente tem que... Vamos lá pegar batata e outras coisas Eu acho que eu tenho batata assim Que eu vou ficar triste Tem mais de batata aqui Batata lembra que eu tinha muito agora Se a gente tiver não sei o que aconteceu não Punido pra gente tem que fazer Sete, punido eu acho Se não me engano é sete A gente tem que terminar a mesa né agora Quatro, beleza Cenoura Hummm Mas eu vou plantar só um mandar só de... Só de trigo depois a gente faz de batata o resto mano Aí a gente já começa a focar no Adam velho A cor do... qual é a decisão Eu não sei porque a mamãe não tá entrando em skin velho Nem a skin do jogo tá indo Nem a skin do jogo tá indo Mas tá mec Eu quero passar Eu sei que parece irem É isso que parece irem Eu sei que parece o lugar E a minha mensagem Vai ser bom Eu sei que parece Eu sei que parece lugar De acordo com o tempo a gente aumenta isso aqui rapaziada Putz não vai dar mano Quanta quantas? 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Caramba achei que 30 já dava velho Calma ai então Ai já não foca no Adam mano Se eu ficar parado rapaziada eu vou Mas ele acabou aqui ta Ai eu vou ali colocar a pilha rapidinho Calma ai Quanta batata rapaziada depois a gente deixa aqui mais bonitinho faltou bastante na hora está de boa e é só a mãe de me apesar enquanto eu durmo eu vou trocar a pele dele enquanto dorme aqui no jogo uma trocada na filha não é rapidão até de outro e aí e aí ah 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 gravidas a gente tem cara também ah 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 calma aí, tudo bem então, vai ver aí mano, digitando esse chute calma, essa parte aqui não né vou apertar ali onde é a água para, ver se fosse para mim beleza, vai faltar vamos lá pegar mais, vamos procurar ali que nos vão o café tão difícil só eu perdi um minato, não vai entrar aqui com o meu, e já não tem nenhum eu sei que sabe, mesmo que eu fiquei com os meus, eu sei que ainda já tá bom eu não sei quando eu já era aquele, já mexi na minha gravação, e com esses anos da zona não tem nem pra eu te aprendo, eu já era o senpai, eu sei que eles chegam mais atrás, eu sei que eles ficam mais aviando, eles me vejam, também que a gente mensagem aumentada não cheguei copiando, novecentos e contando, um dia copiando, mas eu mandava ver quantos anos morrer isso nunca mais vai acontecer, eu não sei se eu vou pegar sim, nem pra eu te dar eu lixo mesmo com as luzes e contando, eu ira só me pra cá não sei nada então mano de terra mas 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 E eu quero dizer aí, que eu quero ver As vezes o trigo que eu acho que é uma coisa O quarto da mão Eu não quero dizer, mas agora eu fico Eu não estou dizendo, eu estou dizendo Eu vou dizer, mas eu estou dizendo Eu estou dizendo, mas eu não estou dizendo Mas eu não estou dizendo vou colocar chelta e favorita de peper limão inco do e shot demora mais . . . . . . . . E aí Eu acho que isso aqui é dar, velho, não sei. Eu acho que o negócio que eu fiz aqui tá atrapalhando o crescimento da cana, mas ok, eu já não arrumo isso. Acho que tá tudo certo agora, né? Beleza. Não sei se é que é o nosso caminho, não é que tá de novo. Tá aqui com esses sete canhá. Tchau. 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 Exame Não, não, não Não, não Você não vai me derrota Você não vai passar de uma criança Não vai dançar em nós enquanto eu não tiver Menos olhos Vamos ver aqui, velho Ok, mano, será que dá pra fazer 7 baús Vamos fazer... Funil é bom, mano Só fazer 7 baús a toda, velho Vou pegar aqui Eba Oh, calma Uh É... Uhum É isso mesmo 40 Eu tenho que dar, velho Primeiro eu tenho que fazer os baús, né 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Funil... Nossa 7 certinho, mano Ah Beleza, eu fiz mais 7 baús Agora que eu lembrei Vai faltar um pouquinho de madeira Deixa eu pegar ali 9 Beleza 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 mexe com uma manuflação ah não, era só dois baús velho não dá nada ressurreição tá velho vamos pensar como que a gente vai como que vamos fazer isso, acerto? esse lugar tá bugado por isso que minha forma ali não funcionou depois eu reconstruo ela bom vamos ver velho calma deixa eu destruir aqui claro que daí é só não só aqui não que isso isso é o nome do demora bom mas então é o seguinte essa parte aqui aqui é ativar meu modo calma beleza essa parte vai ficar os funil certo o meio da agulha esse aqui então não não quebra nada beleza então esse daqui vai ser o centro esse é o centro pra cá beleza tá indo dali vamos tacar pra cá pra cá pra cá que vai tacar aqui vamos dormir e a gente atesta mato mato ei acho que o céu tá sangrando ei cuidado que estamos chegando tem uma ligada buscando do hum meu nome é pain jino can destruir conor continua tem isso aí só pra minha gang que eu já falei bom então é o seguinte vamos jogar uma aqui vamos ver se vai chegar no baú beleza chegou vamos jogar outra aqui ver se chega no baú chegou vamos jogar outra aqui ver se chega no baú chegou hum ok aqui chegou aqui 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 ué ué hum como é ah tá sério oito nove ok tudo certo no caminho de pele da areia da vila dore manipulando marionetes psicopatas sem noção dos plantões não tem classe um assassino solitário do me sinto preso em solidão curar ninguém pode me transformei na escuridão me tornei um fantoche inimigos que me encontraram seis não sei só tinha passou a morte era meu fantoche mas é que e o 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 mas o o o Um dia a gente avisaram que só tem carmão aqui Não mexe com a rarca, só tem dois negados Eles serão capturados, eu vou no principal Eles serão um dia a gente avisaram que só tem carmão aqui Não mexe com a rarca, só tem um mortal Sobrenatório, se prepare porque vai começar o ritual Mas com todos os meus jovens Meus jovens, eu sou mal, não tenho ninguém Eu sou mal, não tenho ninguém Tá com medo, eu sou mal Eu sou mal, não tenho ninguém Me tem, porque não morri, eu trouxe o leigo Eu sou mal, não tenho ninguém Chica, mas não era, tem uma cara de otário Fala, 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 mas nunca sou um cara Eu não importo, não levantar Pra bordo do garaj Vá embora, no inverno vai explorar Escrição sexual Eu acho que... Que mundo se spooom Bão Bão Jato a raspindo Bão Bão Mais uma fantástica Bão Bão Cargo Ficar O campo E aí E aí E aí E aí A gente já viu isso aqui E isso aqui E aí eu tenho que fazer isso Eu vou fazer isso E descubra um novo jeito de curtir música. Você pode conectar o Spotify treino a caixa de som. Deixa eu ver o que mais. Você pode conectar a qualquer dispositivo compatível. E curtir suas músicas à vontade, sem dilupção. É super fácil. E mais, ouça qualquer música a hora que quiser. Podia ligar pra cá, né mano? Oi, acho que tá bom. Preciso comer tanto não. Hum... Será que os itens vão entrar, mano? Eu tô com medo, né? Vai entrar... Vou tirar esse aqui daqui, né? Vou tirar esse aqui daqui, né? Pode emitir as playlists que preparamos pra você. E aí... 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 Beleza, mano. Agora o que eu quero fazer é fazer uma escada aqui, tá ligado? Decorado, bonitinho. Fazer com esse bloco aqui, ó. Depois eu tenho que fazer essa farm. Por conta que essa farm não tá pegando mais. Tipo... Não tá pegando esse locão. Então... Vou tirar e proteger. Fazer umas escadas de... Daquele bloco. Aí a gente já começa a rushar no addon. Um... Um... Bloco daquela farm ali já tem tudo ali, então... Esses blocos aqui... Eu nem vou me preocupar, mano, em usar. Nossa, uma desativar que eu não vi. Com esse addon é isso só, mano. Na verdade... É ruim, mano. Isso é bom até, tipo... Não... Faz sentido até desativar. Eu mesmo já vou arrumar um cara de nó de um tempo atrás. Moleque sozinho. Cheio de problema assim, mas... Não tá aí, ô. Mano, não tem escada desse bloco? É uma kakunai... Ele... 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 Ah, não. Esca... Boa! Esse bloco não tem escada, ó. Caramba! Nossa, eu vi disso. Ele não tem escada desse bloco. Não, tá... Sabe... Um... Dois... Caraca, velho. Ah, mano. Então vou fazer de madeira, eu acho. Não tem mesmo, mano. Vou fazer de madeira, então. Vou pegar madeira ali embaixo. Aquela farm dali vai sair dali mesmo, mano. Que eu vou fazer ali em outro lugar. Enquanto que aquele lugar ele tá prejudicando ela, velho. Tem isso na farm. Que ela é uma farm bugada, tá vendo? Ai, mano, velho. Ela é uma farm bugada, mano. Então... Como ela é uma farm bugada... É... Ela dá XP... Ela... O bug dela é XP, entendeu? Tá bugada? Aquele lugar ali não tô... Não tô deixando funcionar. Só tem que fazer ali em outro lugar. Eu vou fazer aqui em outro lugar. Eu vou fazer a minha farm bugada. Ai, mano... Eu vou fazer aqui em outro lugar. Uh, hoje eu tô fazendo uma pesquisa detalhada sobre redes amassas É, hum, sem ver se eu quero brinca fechou a pele louca puçada É, hum, sem ver se eu vou achar a grande virtude calendário É, hum, esse calendário, meu, 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 meu Todo mundo vai ser gingado Esse calendário eu tô lotado Isso passou Isso passou Não tem nada Precisa chegar e eu vou aproximar Só que eu não veni esse Mais nesta Fua Não tem nada Não, não tem nada não tem nada é é eu não eu te você eu 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 não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso. E aí E a TV É isso Carga nem nasce pra isso O que se tornou? Até a primeira Ainda não há pra Não há nada Vou voltar θ θ θ θ θ θ θ θ E aí E aí E aí E aí E aí o 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